Amores, vocês aqui, mais uma vez comigo, no meu, no seu, no nosso canal. Então, pelo amor de Deus, é a sua primeira vez? Deixa eu te falar, eu preciso que você se inscreva nesse canal, entendeu? Vai lá, vou esperar um pouquinho, se inscreve. Você gasta muito mais tempo no Instagram, respondendo aquela tia no grupo da família. É uma coisa rápida, se inscreve nesse canal que vai ser mais legal. E já curte esse vídeo antes dele começar, porque hoje eu vou contar tudo! E vou mostrar que eu levo na minha necessaire de viagem, de viagem para a viagem, para o destino final. Porque nós já fizemos outro vídeo da necessaire que eu levo no avião, mas não é um avião, ah, Rio-São Paulo, não. Viagem internacional, né? Porque eu não vou levar aquela, não precisa, né? Todo aquele ritual. Então, essa necessaire aqui é a necessaire de viagem. Vou mostrar pra vocês todos os meus produtinhos. Então, se inscreve, curte e fica comigo até o final. Vamos abrir a necessaire do momento. Necessaire é uma coisa, vocês também, vocês depois colocam aqui no comentário. Vocês ficam trocando toda hora? Você tem isso, amigo? Homem tem isso? Te enjoa? Tem uma coteada, tem uma... É, fora isso, são 500 mil bolsinhas. E é na necessaire que a gente vai atrás daquela pasta quando acaba em casa, não é, Gisele? É isso, gente. Então, necessaire é vida, bolsinhas. Então, se você quer me dar um presente, pode mandar pra mim o meu necessaire, porque sempre vai ter utilidade, tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Vamos direto para o ponto. Bom, perfuminho, né, gente? Perfuminho não pode faltar. Então, eu amo se tá até acabando. Ah, e eu tenho esse hábito também. Pra não ficar carregando peso, porque perfume já é pesado, né? Todo vidro de perfume já é mais pesado. Eu pego aquele que já tá mais no finalzinho. Dificilmente eu vou levar pra viagem um perfume vidro cheio. Tô usando esse da Carolina Herrera, que eu amo, de paixão. Que, inclusive, é um dos meus perfumes preferidos da vida. Essa aguinha aqui, que ela é mais do que uma água termal. Ela é uma água termal com vitamina D e colágeno, da BioAid. E eu adoro, gente, miniatura, né? Pra viagem eu acho muito prático. Desodorante, rolom, abalagem pequenininha, fio dental, creminho para as mãos. Aí, ao invés de ficar passando vários produtos, eu não levo pra viajar, por exemplo. Ainda mais se for uma viagem curta. Um produto pro rosto para a noite, um produto para o dia, sabe? Aquele produto que eu passo depois de lavar o rosto, antes do filtro solar e fazer maquiagem. Eu passo, levo um produto só. E aí eu tô usando atualmente esse da BioAid, que é esse sérum concentrado de colágeno. Eu tô amando. Ele é firmador e é antirrugas. E eu sinto que ele dá um efeito também, ele seca. Faz um efeito meio prime, assim, na maquiagem. Eu gosto. Sabonete. Esse é esfoliante. Mas eu tenho um outro, numa embalagem, assim, pequenininha da Avene também, que não é esfoliante. Mas, como eu falei, eu adoro embalagens pequenininhas pra viajar. Shampoo a seco. Você tem um hábito, Sérnia, de shampoo a seco? Adoro shampoo a seco. Porque o cabelo, às vezes, em viagem muda a temperatura, muda a oleosidade. Sim, às vezes você tá mais corrido em viagem, compromisso, né, agenda profissional. Então, às vezes, não dá tempo. Mulher precisa de mais tempo no banho pra lavar o cabelo. Então, ah, eu tenho que sair correndo de manhã. Vou tomar banho, mas não vai dar tempo de lavar, secar o cabelo. Shampoo a seco e à noite eu lavo o cabelo, né? Então, também embalagem pequenininha. Aí eu passo essa máscara, eu levo essa máscara, que, na verdade, eles chamam justamente de máscara para os olhos. Porque ele é um hidratante mais... é mais grossinho, sabe? Eu gosto. Porque é impressionante, assim. Sai do Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou pra São Paulo e sinto a pele muito mais ressecada. Isso é da Clarins. E, como eu falei, eu uso ele de manhã e à noite, junto com esse produtinho da BioAid, antes do filtro solar. Protetor labial, que vocês já sabem que é o meu preferido. É esse da Clarins. Filtro solar. Eu já mostrei ele várias vezes. Esse da Missha, que é um BB Cream. E já dá um efeito na pele de base. A minha cor é o 23, mas ele tem... essa marca tem pra todos os tipos de pele. E o fator de proteção dele é 42. E ele realmente, ele tem uma cobertura boa, sabe? Não precisa passar base quando você passa ele. E é hidratante pro corpo, também pequenininho, da Victoria's Secrets. Olhinho para o corpo. Também tudo embalagem pequenininha. É bom essas embalagens pequenininhas, né? E os nossos amigos, né? Os companheiros de noites e sonos e sonhos profundos, entendeu? Eu durmo com isso na orelha, gente. É um Bob's Point em cada orelha. Orifício. Outra coisa que eu adoro são todas essas miniaturas que a gente ganha. Então, assim, tem pad pra olheira, tem filtro solar da BioAid, tem hidratante, tem aquele olhinho pro banho do Lusitane. Eu aproveito pra usar em viagens. Faltou aqui, você falou assim, mas você não lava o cabelo na viagem? Lavo. Eu boto naquelas embalagens pequenininhas, que a gente compra a parte pra não levar o vidro do shampoo. Eu levo também nas viagens, coloco o meu shampoo que eu quero usar e o meu condicionador para viajar. É isso. Mas também, Gisele, senão eu achei que você ficava uma semana no novo. De shampoo seco. Eu não aguento, gente. Inclusive, eu preciso lavar o meu cabelo, pelo menos dia sim, dia não. Que eu tenho a raiz mais oleosa. Ah, e uma outra coisa que eu já mostrei esse pó, mas eu vou falar dele de novo. Que eu não vivo sem ele, que chama Pó de Selfie, da BioAid. Gente, é impressionante, assim, você passa, dá uma texturinha. Eu amo esse pó, e ele é filtro solar. Então, enquanto eu termino de passar aqui meu pó, gente, se inscreve nesse canal, curte aí, tá? Pelo amor de Deus, já falei. A santa mãe do YouTube carente. E fica comigo sempre aqui, que você não vai se arrepender. E deixa aqui nos comentários o que mais você quer saber, o que você quer ver aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigada, de coração, por você ter ficado comigo aqui. Beijo. E esse barulho? É um bom. Um horror esses barulhos, gente.